Vou lhe falar De um alguém Que pode levar Seus sonhos Vou lhe mostrar O mundo melhor Que mudar Seu caminho Vou lhe falar De um só Deus Que mudará A sua vida Uma cruz doeu Ou o seu sangue Só pra curar As suas feridas E esse nome Está aqui Só pra curar E o sangue Está aqui Só pra curar Só pra curar E o sangue E o sangue Vou lhe falar De um homem Que pode levar Seus sonhos a mim Vou lhe mostrar O mundo melhor Que mudará Seu caminho Vou lhe falar De um só Deus Que mudará A sua vida Uma cruz morreu Doou o seu sangue Só pra curar As suas feridas E esse homem Está aqui Só pra te amar Pra que chorar Sofrer Só pra te amar 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 Deixe Jesus Cristo entrar No teu coração Só pra te amar Saquei Saquei Morar Sofrer Se é um Deus Que tudo pode acontecer Saquei Sofrer Solidão, deixe Jesus me tentar o teu coração 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 Veja o brilho dessa luz, é a glória de Jesus Em sua vida, ele morreu Se você quer, a sua vida vai mudar agora Receba a cura libertação, a louco do coração Pois o milagre Deus vai fazer agora Receba a cura libertação, a louco do coração Em nome de Jesus Em nome de Jesus Chega do seu terimô Deus vai curar o seu coração Ele vai entrar na ressuscitação, a louco do coração Receba a cura libertação, a louco do coração Pois o milagre Deus vai cura libertação, a louco do coração Pois o milagre Deus vai fazer agora Receba a cura libertação, a louco do coração Receba a cura libertação, a louco do coração Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Levanta a mão para adorar E de Jesus Suas mãos Eu sou Atreveram Ele estar Ele estar Deus estar E também regretsum EuOW Em nome de Jesus A igreja está lá em Jesus Cristo Na semana 10 O grupo mandou Jesus Glória a Deus 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 Glória a Deus